Amigas e amigos, há um ano, em 25 de fevereiro de 2020, Pernambuco registrava o primeiro caso suspeito do novo coronavírus. Naquela data, toda a estrutura que o Estado contava para tratar dos pacientes de uma doença infectocontagiosa tão perigosa como a Covid-19, eram 10 leitos de isolamento no Hospital Oswaldo Cruz. Doze meses depois, temos quase 2 mil leitos dedicados aos infectados pelos vírus, sendo 998 de UTI em 16 municípios. Com muito esforço, colocamos para funcionar a segunda maior rede de leitos de terapia intensiva do país. Infelizmente, o novo avanço da doença pressionou nosso sistema e a taxa de ocupação de UTI superou hoje os 90%. Para evitar um comprometimento ainda maior da nossa rede hospitalar, vamos agir em três frentes. A primeira é a ampliação de nossas equipes de logística para diminuir ainda mais o prazo de entrega de vacinas assim que elas chegarem ao Recife. A segunda é avançar ainda mais na oferta de vagas de UTI, com a entrada em operação, já nesse fim de semana, de mais 30 leitos no Hospital Eduardo Campos, da pessoa idosa no Recife. E, por fim, a adoção de novas medidas retitivas. Na última quarta-feira, já divulgamos ações para 63 municípios do interior. Agora, estamos proibindo qualquer atividade não essencial entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã para todas as demais regiões do Estado. A proibição já começa a valer na noite desse sábado e será adotada pelo menos até 10 de março. A polícia e os órgãos de fiscalização estarão nas ruas para observar o cumprimento desse novo decreto. Vamos monitorar os dados, minuto a minuto, nesse final de semana. E, caso os índices permaneçam piorando, novas medidas retitivas serão anunciadas já no início da próxima semana. Esse é mais um momento decisivo na nossa luta contra a Covid. Já ficou claro que cada um precisa fazer a sua parte usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações. Muito obrigado. Obrigado.